Fala, tchutchucos e tchutchucas! Que bom ter você aqui mais uma vez. Se você ainda não é um tchutchuco, se você ainda não é uma tchutchuca, aperte agora o botão inscrever-se e vem fazer parte dessa comunidade. Vou estar sempre postando vídeos. Amanhã tem outro, inclusive, viu? Hoje eu quero falar pra vocês sobre a palavra vencedores. Na maioria esmagadora das vezes, se separarmos a palavra, já está tudo explicado. Vencedores, vencedores. Se você pegar um atleta, por exemplo, de alta performance, com certeza, aquele atleta, pra chegar onde ele chegou, ele venceu muitas e muitas e muitas e muitas e mais um monte de muitas vezes as suas dores. Porque só a superação, só o repetir, o fazer, o refazer, o fazer de novo e mais uma vez, e mais uma vez, e treinar, e treinar, e treinar, e acreditar, e ir pra cima. Só assim ele consegue ser um vencedor. Uma bailarina, ela vence muitas dores. Só a bailarina que não tem Todo mundo tem um pouquinho de frieira Só a bailarina que não tem Isso aí é só na música. Então, pra ela ser uma bailarina muito top, ela venceu muitas vezes as suas dores. E é assim em todas as áreas da nossa vida. Temos que vencer muitas vezes dores, pra gente conseguir superar alguma dificuldade, atingir uns objetivos. Seja um vencedor. Vença as suas dores. É esse o meu conselho de hoje pra você. Espero que você esteja gostando desses vídeos. Deixe um comentário aí embaixo, pessoal. Acompanhe o vídeo que aparece no final. Dê uma força aí pro canal do Palhaço Tchutchuco, pra gente conseguir crescer, crescer, crescer cada vez mais. Eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes, mais motivadas, mais alegres, mais esperançosas. Então, eu conto com a sua participação, com a sua colaboração pra gente conseguir esse objetivo junto. Então é isso. Grande beijo pra você. Um grande abraço pra você. Meio apertado, sem coronavírus. E faça tudo que você tiver vontade. Se você não tiver vontade, não faça. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.